Produz o fruto, com a terra produz a uva do qual se faz o vinho, e o vinho na Santa Missa, pelo milagre da transubstanciação, torna-se o sangue do Senhor. A terra produz o trigo, o trigo se torna pão, e na Eucaristia, corpo de Jesus. Irmãos, encendendo nossas mãos para o altar. Cada um nesse instante ofereça ao Senhor sua vida. Una a sua vida a esse mistério que nós celebramos. Ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, agradecidos por tantas graças e bênçãos que o Senhor nos oferece. Não somos pobres o bastante que não tenhamos algo a oferecer. E nesta Eucaristia, o Senhor se oferece por nós. Ele é a grande oferenda da Igreja ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.